mundo querendo ouvir o Gilmar Mendes dizendo que não houve tentativa de golpe daqui a pouquinho. Então o ministro Alexandre de Moraes, de novo ele, derrubou o sigilo dos depoimentos sobre o alegado plano de golpe de Estado para impedir a posse de Lula e manter Bolsonaro no poder. Nos documentos liberados estão declarações de ex-ministros do governo Bolsonaro e de ex-comandantes das Forças Armadas. Consta, começo por você, uma discussão sobre dispositivos constitucionais para impedir alguém condenado em três instâncias por unanimidade, com provas sobradas de assumir a presidência, isso é crime? Ludmilla vai falar disso daqui a pouquinho. A Dilma, não vamos esquecer disso, a Dilma queria decretar Estado de Defesa lá em 2016 para escapar do impeachment. Ela chegou a consultar o general Vilas Boas, então comodante do Exército, pedindo o apoio dele para isso, consta. E mais do que isso, libera esse sigilo, o do aeroporto, as imagens do aeroporto de Roma, sigilo eterno, e você também desvia um pouco o foco das bobagens que o Lula tem feito e falado, da queda de popularidade do Lula, também tem tudo isso no meio. Lacombe, essa questão de golpe é uma narrativa muito furada. O Globo está lá com um destaque agora no Twitter, dizendo que Bolsonaro planejou um golpe à moda antiga. O Globo, a gente sabe, está no papel de espalhar desinformação e fake news, mas podem ficar tranquilos que não vão receber visita da polícia da Anatel, a gente sabe o motivo também. E todos esses que estão nesse esforço contínuo de emplacar essa narrativa de golpe, eles são palhaços, ou melhor, tratam o público como palhaço. Inclusive esses isentões todos que falam, não, foi óbvio que houve uma tentativa de golpe e tudo mais. Não tem golpe nenhum. O Gilmar Mendes, quando está na tranquilidade de Portugal, que ele se sente mais em casa, ele fala a verdade. Não houve golpe nenhum. O resumo do Brasil, hoje em dia, é um país realmente muito estranho, talvez o mais estranho do mundo. É um país em que os golpistas fazem questão de jogar dentro das quatro linhas da Constituição. Deixam isso, inclusive, na minuta do golpe. Temos que estar sempre dentro das quatro linhas da Constituição. E os guardiões da Constituição são aqueles que vivem agindo ao arrepio da lei, rasgando a Constituição, criando crime de opinião, perseguindo oposição e confessando o crime. Nós derrotamos Bolsonaro. Eu não tenho dúvida, Lacombe, que tem algumas pessoas desse grupo, dos antibolsonaristas histéricos, que até estão imbuídos de uma cruzada. Aliás, por falar em cruzada, é exatamente a chamada que a revista Veja faz daquele assunto anterior nosso do Cied. Brigada de Moraes abre cruzada de amplitude inédita contra fake news. Então, eu não tenho dúvida que tem algumas pessoas que estão imbuídas, estão autoconvencidas de que estão lutando para salvar a democracia. É a democracia manipulada, digamos assim. Tem um artigo muito bom do Fernando Schiller sobre isso na própria Veja. E lá ele mostra, essa democracia militante, ela adere àquela máxima soviética. Os nobres fins, entre aspas, justificam quaisquer meios. Então, é nesse ponto que nós estamos hoje. Os verdadeiros golpistas, eles já deram um golpe. O Brasil já é vítima de um golpe. E agora nós estamos tentando aparar as arestas e impedir que a gente vire de vez uma democracia relativa como a venezuelana, ou a Nicarágua, Cuba. Cuba está tentando reagir. Vamos ver. 50 anos depois. E a própria Rússia. O meu amigo liberal, que presidiu uma das estatais aí no governo Bolsonaro, mandou para um grupo que a gente tem o resumo que eu fecho com isso. O zagueiro, dia de futebol, acho que as analogias futebolísticas vão bem ao gosto popular no Brasil. O zagueiro falou que iria meter a mão na bola, mas não o fez. O adversário escutou e contou para o juiz, que deu pênalti e expulsou o zagueiro. Estamos mais ou menos nessa hoje. Perfeito. Perfeito. É exatamente isso. É exatamente isso. Então, antes de passar para a Ana e para a Ludi, para comentarem mais essa, vamos ver essa declaração do ministro do STF, Gilmar Mendes, que começou a circular nas redes sociais hoje. Ele disse que, ele afirmou, que o 8 de janeiro não foi golpe. Isso começou a circular hoje nas redes sociais aqui no Brasil, mas essa foi uma entrevista que ele deu a uma TV portuguesa em janeiro de 2023. Vamos ver. O ministro do Supremo Tribunal do Brasil, Gilmar Mendes, considera que não existiu uma tentativa clara de golpe de Estado no passado dia 8 de janeiro. Ainda assim, declarações ao Jornal 2, da IRTP2, o juiz disse acreditar que os vários ataques foram preparados ao longo do mandato de Jair Bolsonaro. Não houve, de forma muito clara, não se pode dizer, uma tentativa de golpe. Não houve quem quisesse assumir o poder. Ocuparam o Supremo Tribunal Federal, ocuparam o Palácio do Planalto e ocuparam parte do Legislativo. Mas, de qualquer forma, causaram um imenso tumulto, como nós estamos a ver, e estamos a discutir, inclusive, no exterior, aqui em Portugal, em outros sítios. Bom, o José Múcio Monteiro, ministro da Defesa, já tinha dito exatamente isso. Bom, vamos lá. O problema... Diga, diga, Costa. Antes de passar, só uma coisa, estou desconfiado que isso pode ser um deepfake do Gilmar Mendes. Acho que o Ciede vai vir com essa, depois vai proteger. Vai proteger, vai falar, não, era um deepfake, não deu essa entrevista de verdade. O Ciede está aí de olho, de olho. Mas a questão toda... Bom, qualquer pessoa com o mínimo de discernimento, com o mínimo de conhecimento das leis, do mundo real, ela entende o que está se passando. A questão, Ana, é que o Bolsonaro já falou isso, falou agora, no Rio de Janeiro, quando ele foi lá para lançar a candidatura do Ramagem à Prefeitura do Rio. Ele não vai ser julgado por um juiz isento. Ele falou que se fosse julgado por um juiz isento, ele ficaria tranquilo. Mas cadê? Cadê? O juiz isento está aí, aqui no cantinho da tela dividida, está Ludmilla. Mas para julgar o Bolsonaro não tem, não, Ana. E não vai ter porque o suposto plano de golpe, a suposta minuta do golpe, é tudo que envolve o nome do presidente Bolsonaro, hoje é o suposto, né? A suposta importunação da baleia, o suposto cartão de vacinação, as supostas joias que supostamente não foram declaradas. Ou seja, que dia é hoje, né? 17 de março. 17 de março de 2024, e a imprensa só fala do suposto alguma coisa do presidente Bolsonaro, porque é tanto desmando do real governo, desgoverno Lula, né? Que não tem nada de suposto. É suposto desmando, não tem. É o desmando, é o desgoverno, é a carta de amor do Hamas para o Lula, é o ditador Maduro visitando Lula, é a economia que vai de mal a pior, é o pobre passando fome, é preso político, é o dinheiro do pagador de impostos tentando comprar parlamentares para passar PL de censura, para mordaçar jornalista, plataforma social, cidadão. Então, isso não tem nada de suposto. E nós temos visto, né, para onde estão indo as verbas publicitárias da SECOM, do desgoverno Lula, vai para a Globo, vai para o Jornal Nacional, vai para aqui, vai para a grande imprensa. Então, fica difícil, né, de falar da realidade, do desmando, do desgoverno. Então, tem que ficar falando, alimentando sobre o suposto golpe. E aí, nós estamos vivendo, de uma forma anabolizada, eu diria, o que aconteceu com o deputado Deltan Dallagnol, que foi cassado, com um número recorde, foi eleito no Paraná com um número recorde, 340 mil, não sei, e foi cassado por um suposto crime no futuro que ele poderia cometer. Ou seja, exatamente, é perfeito isso que o Consta disse, né. Então, é, como você disse lá, Combi, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, disse, não foi golpe, o ministro da Defesa do atual governo, disse, não teve golpe. Teve balbúrdia, teve vandalismo, teve bagunça? Sim, teve. Essas pessoas têm que pagar, sim, mas golpe. E ainda tivemos uma ministra do Supremo Tribunal Federal, a dona Rosa Weber, que chamou, teve a falta, completa falta de vergonha na cara, eu diria, né, ou então foi um assessor genial que escreveu para ela, olha, ministra, vai ali e compara o 8 de janeiro com o Pearl Harbor. Ainda tivemos isso nessa história toda. Ludmila, eu não sei se você gosta de futebol ou não, acho que não, pelo que eu conheço de você, mas essa analogia do amigo do Consta, para mim, é exatamente isso. É um zagueiro que diz que vai botar a mão na bola, talvez até que faça a menção dele e recolha rapidamente, né, ele diz que vai, o adversário escuta, avisa o juiz, e o juiz dá a pênalti, né, marca a mão na bola, ainda que não tenha havido, marca a pênalti. Porque nós estamos assim, Ludmila, não sei onde a gente vai parar, desculpa, é difícil manter a esperança num juiz isento, num abandono das narrativas, num abandono da perseguição e da censura, a gente está no nosso limite, né. É, na verdade, é tudo um cinismo monumental, né, está todo mundo fingindo, essa é a verdade, está todo mundo fingindo, na verdade, do lado de lá, né. E a gente está aqui tentando mostrar para a população que eles estão passando a vida fingindo, né, num cinismo monumental. Porque, pensa bem, essa questão aí da liberação do sigilo desses depoimentos agora. Eles dizem o seguinte, ah, porque o Alexandre de Moraes falou, ah, saiu aí, houve um vazamento, e como as informações não foram passadas corretamente, então eu vou liberar o sigilo desses depoimentos para que as pessoas saibam. Primeira coisa, se houve algum vazamento, se isso estava em sigilo lá no STF, e houve algum vazamento, primeira pergunta, eu queria saber se o Alexandre de Moraes vai mandar investigar esse vazamento, né, ou algum funcionário vazou, ou algum advogado com acesso aos autos vazou. Eu quero saber, então, se o Alexandre de Moraes vai mandar investigar esse vazamento, já que ele manda investigar tudo. Então, se ele está incomodado com vazamento, acho que ele deveria mandar investigar quem vazou. E segunda coisa, é de se supor que esses depoimentos que agora ele lançou a público, ele tirou o sigilo, é de se supor que seja o que, assim, o que ele tem de mais grave, o que ele tem de mais contundente contra essas pessoas que prestaram depoimento. Eu imagino que tudo que ele solte a público é numa tentativa de se limpar, de se justificar, tanto que as imagens do aeroporto de Roma nunca vieram a público, até hoje. A coisa já foi até arquivada, e nunca veio a público. Lá o policial federal, o delegado já falou que não ia indiciar e não veio a público. Tudo que o Alexandre de Moraes considera que é bom para ele, para limpar a barra dele, para ele se limpar um pouquinho, ele solta. Então, acho que esses depoimentos ele soltou porque é o que há de mais grave, que ele conseguiu extrair dali, que ele conseguiu torcer e extrair alguma coisa. E quando você vê os depoimentos, você vê o depoimento do general Freire Gomes, em que ele diz o seguinte, que o Bolsonaro teria apresentado para ele uma minuta de decreto de Estado de Defesa. ou seja, tudo o que o Alexandre de Moraes conseguiu extrair desses depoimentos foi um ato constitucional da parte do Bolsonaro. Artigo 136, Estado de Defesa. É um dispositivo constitucional. Então, daí a gente tira uma outra conclusão. Se o Alexandre de Moraes está investigando Bolsonaro pelo fato de ter feito ou supostamente feito uma minuta de Estado de Defesa, ou seja, uma minuta de um ato constitucional, isso significa que ele está investigando o Bolsonaro por estar exercendo livremente o seu papel de presidente da República, porque isso está nas atribuições de presidente da República. Um dos poderes constitucionais está na Constituição, atribuição de presidente da República. E se o Bolsonaro esteve privado, esteve sofrendo esse tipo de assédio judicial quanto à sua atividade de presidente, atividade legítima de cogitar a aplicação de um dispositivo constitucional, isso significa que o Alexandre de Moraes, ao fazer esse assédio, ele está incorrendo no crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que é o artigo 359L do Código Penal, que diz o seguinte, 359L fala assim, dos crimes contra as instituições democráticas, tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Então, com essa atitude, restringindo um dos poderes constitucionais, que era o poder do presidente da República, de cogitar a aplicação do Estado de Defesa, que é um dispositivo constitucional, Alexandre de Moraes incorre no crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, ele usa da grave ameaça, ou seja, inclusão em inquéritos, a grave ameaça de fazer você perder a sua liberdade. Então, fazer você perder a sua liberdade de forma injusta é uma ameaça, e é uma ameaça grave. E é mais grave ainda quando você se utiliza dos mecanismos de Estado para fazer isso e dos seus poderes jurisdicionais. Então, eu aponto aqui a Alexandre de Moraes como em curso no artigo 359L, Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito. É, pessoal, a gente tem que concordar com tudo com o que essa moça falou, mas, e aí, quem vai fazer alguma coisa? Cadê o Legislativo para fazer alguma coisa? Agora estão querendo censurar diretamente as eleições agora para prefeitos, né? O cara já está se movimentando para bloquear, para derrubar, derrubar. Eles querem derrubar canais e sites que fake news. Gente, então eles vão ter que se autoderrubar. Eles vão ter que se autodestruir. Porque quem promove isso são eles. Só que, por eles se sentirem o dono da verdade, a verdade virou mentira. A verdade virou mentira, porque eles é quem comandam, eles é quem ditam o que é verdade e o que não é. E aí o povo acaba pagando, acaba padecendo, acaba se lascando por causa disso. Porque o povo vai ser enganado mais uma vez. Como diz o Barbudinho, que não ia enganar o povo mais uma vez, mas está enganando o povo mais uma vez e vai enganar mais ainda. O meu medo é só deles fazerem algo para que se perpetuem lá, como fez agora o Pudim. Pudim diz que teve opositor, mas não teve opositor lá no Pudim. Não teve, não tem como. É igual aqui o amadurecido, o vizinho nosso aqui. Cara, uma criança ganharia do amadurecido. Sem pagar nada, sem usar o dinheiro público para fazer propaganda. Uma criança, qualquer um, qualquer pessoa, não vou pôr uma criança, vou pôr qualquer pessoa. Qualquer pessoa que se fala, olha, ó, sou de direita. Vou me candidatar aqui para ganhar do amadurecido. Ganharia com o pé nas costas, gente. Não tem como essas pessoas ganharem. Não tem como elas ganharem após o do. Assim, o Barbudinho, eu até acredito que ele deve ter ganhado. Só que eu não sei cadê essas pessoas. Mas ganhar de novo é impossível. É impossível. Não tem como, gente. Eu, daqui quatro anos, vou lá morrer de amores por uma pessoa que fica me batendo, me deixando passar fome, pegando meu dinheiro e dando para outras pessoas, dinheiro que eu trabalho, que eu sou, chega aqui na minha casa, destrói tudo e me bate, me xinga, pega meu alimento, minha comida e vai dar para outra pessoa. Tem como eu morrer de amores por uma pessoa dessa? Depois de quatro, não tem, né? Posso até ser enganado. Igual essas pessoas aí foram enganadas, que ele disse que não ia enganar elas mais uma vez, mas acabou enganando. Teve um discurso dele que ele falou que a popularidade dele está caindo porque ele mentiu para as pessoas. Ele falou na cara limpa, na cara dura. Ele mentiu que ele enganou as pessoas mais uma vez. Aí ele quer mais doze anos para ele cumprir o que ele falou. É sério isso? Então, o mandato não tinha que ser quatro anos, tinha que ser doze, tinha que ser vinte, trinta anos. A gente espera que isso não aconteça, mas eu temo muito que isso aconteça, mesmo sabendo que o povo não quer mais, não quer mais. Um ano, em um ano o povo não quer mais saber. Eu, se eu fosse ele, eu dava no pé também disso. pegava ali, eu não pegaria, não pegaria, eu acho pelo menos, acredito. Eu não posso afirmar, a gente não pode afirmar nada, mas acredito que eu não pegaria. Mas, sendo ele com o caráter dele, já faz o limpa logo o que tem que fazer, e vaza, deixa outra pessoa. Qual que é a graça de você não poder andar na rua, você é xingado, você é odiado por todo mundo, não tem graça isso. pega lá o que a gente sabe que o próprio ministro falou aí que eles tinham dinheiro para ganhar as maquininhas até 2030, não sou eu que... Não é palavras minhas, eu só estou apenas falando palavras que pessoas falaram, pessoas que hoje em dia até são amiguinhos dele. Então, pega aí o que tem que pegar e come, dá no pé aí, deixa a gente viver em paz. Música Vamos lá.